TocoCast Poderoso Titan Júnior Uma distribuição do tocosats.com.br O fantástico ou não, TocoCast está no ar Eu sou o Gil Eu tinha que comentar os rápidos Se tivesse sido da semana passada É verdade, é verdade Rapidinho, né cara, mas não TocoCast Júnior no ar Eu sou o Gil Estou aqui com você, Kuroda Estamos aqui novamente É muito louco como Ultraman e a saga A série de Ultra Tem dado muita repercussão no TocoCast, né Gil Ah, é verdade E assim, já até adiantando Hoje nós vamos ler comentários só de episódios sobre A franquia Ultra Ultraman começou a ficar também mais em evidência Porque Nós que somos geração manchete A maioria das pessoas que tem A mesma faixa etária que é nossa Não tem tanta ligação Não tinha tanta ligação com o Ultra A gente começou a pegar ligação com o Ultra Mas assim, de uns anos pra cá No meu caso Gostei muito de Ultraman Antiga Mas eu só fui começar mesmo a Não perder nenhuma série Ultra A ver tudo que saia de Ultra Cara, eu acho que é a partir de Ultraman X, cara Porque antes eu via picado O Max Do Cosmos Sacou? É, isso aí, isso aí É Eu não sou tão fã Ainda Lembro de Lembro de ter acompanhado O último que eu acompanhei mesmo Foi Max É Que eu achei Achei uma pegada legal Gostava da música Mas realmente Nós nascemos Numa época Pós-Ultraman Nossos pais Tem mais Referências de Ultras Do que A gente Claro, nossa idade Tem pessoal do grupo O Gago, por exemplo Já há 90 anos Ele acompanhou Mas nós tivemos o Tiga, né E aí, nós tivemos o Tiga A gente teve a nossa A nossa fatia de Ultra Não fico atrasado mais de Ultra Desde X Pra mim é muito legal Antes eu não ficava atrasado Com Sentai e com Caminhada Hoje eu não fico atrasado Com Sentai e com Caminhada E com Ultra, sabe E gosto muito Hoje eu aprendi a gostar E gosto pra caramba E é muito gostoso A A A Sabe que hoje Que eu sou fã Da franquia Ultra Ver ela É Evoluindo cada vez mais Ah, escute, babóia Justamente hoje Eu retirei essa carta pra nós Vamos ler alguns comentários aqui De vários castes sobre Ultraman Eu vou começar lá no Lá no passado Ultraman 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 Zero A Vingança de Belial No Tococast 35, cara Olha isso Na época que nem tinha muito comentário Engraçado isso, né Que a Ana Paula Araújo Romeiro de Souza Olha Mandou assim Meu Ultra favorito É o Ultraman Zero Ó Ultraman Tococast 41 Foi de Ultraman Z E aí tem um comentário aqui Do Caio Paiva Um abraço pra você, Caio Ultraman Z Foi o Ultra Que me fez Ficar interessado Pela franquia Aí ó Calma lá Então fica aí o convite Com o recado do Caio Pra você que não Assiste o Ultraman Pode ser um belo convite aí Com certeza Eu vou ler aqui também Agora do RX Do desafio Inclusive em breve aí Surpresas aí Conosco aí No desafio E a Dina até brincou Com a gente Que o Ultraman É uma fraqueza da galera Pô, pior que é mesmo, né A galera tá A gente tá sempre mais acostumado Com o Super Sentai Com o Caminhado E eu hoje Que não perco nada de Ultraman Me atrapalho com todos Então, tá tudo certo E o RX Manda assim, ó Foi muito bom o programa O Tiga Foi muito importante Na minha vida E marcou a minha infância Ele mandou aqui No Ultraman Tiga Do Tococast 95 Poxa, o RX Marcou a infância De muita gente mesmo Eu já tava ali Na adolescência E foi muito legal O Gil foi Puxou um comentário Antigo Eu fui mais longe No Tococast 12 Que foi Ultraman Zero E a Mega Batalha Na Galáxia Ultra Por sinal É um bom filme É... É um bom filme É um bom cast Que vocês não Ouviram muito Vai, volta lá E ouça esse cast, hein Comentário do Alexandre M. Costa Que por sinal Sempre comenta Nas publicações Sobre Ultraman Um abraço pra você Alexandre Esse é o filme Mais legal De Tokusatsu Que eu já vi Na vida Olha, pra algumas pessoas Deve ser mesmo Porque é um bom filme Veio pra cá dublado Tem uma boa dublagem Então também é uma experiência Bacana pros fãs Esse filme É verdade Ó Eu vou ler o Tococast 47 Sobre Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy Olha Leve a continuação Aqui dessa série Aqui do E aí tem um comentário Do The Rest of Marsh The Rest of Marsh For Dead of Legacy Eu não sei se eu li certo Desculpa Eu espero ter acertado Seu nome Seu nick Aqui Do seu canal Pelo amor de Deus Vocês falam que o Reboot H e Julian São feios Já olharam Para aquele demônio Do Guido Do Dido, né É simplesmente O Ultraman mais feio Dessa franquia Cara, olha só Eu acho O Reboot Meio O 8 Feio A Julian Mais ou menos O Dido Eu acho ele feinho Mas cara O mais feio Para mim é o Great O Great Tem uma orelha Muito zoada Para mim o mais feio É o Ultraman Great Inclusive o Ultraman Great Em breve por aqui Tococast Para a gente terminar Tococast 79 Foi o Ultra 7X O Fabiano Neiman Disse o seguinte Vi pouca coisa Do universo Da família Ultra Mas a discussão Nesse programa Criou a vontade De ver essa série No futuro Mas assim Fabiano Por isso que é legal O trabalho Do Tococast No nosso caso De tentar criar Despertar Essas coisas Em vocês Que estão ouvindo Porque para a gente Que faz o Tococast Ele também é um exercício Nem sempre a gente Assistiu tudo Na época Ou acompanha séries Então algumas coisas A gente é obrigado A assistir ou acompanhar Para poder conversar Até porque somos fãs A gente não é nenhum Estadista Exatamente A gente é fã E pessoas interessadas Nesse tipo de programa Assim como é um exercício Para a gente como fã Por tentar assistir E acompanhar muita coisa Fica o convite Para vocês também Que ouvem a gente Para também dar Esse voto de confiança Em relação As coisas Que a gente posta Principalmente Família Ultra Isso serve para mim Também Que preciso acompanhar Um pouco mais Para ficar mais Inteirado Quem sabe um dia E bom Depois de dois Castes sobre Ultraman Agora que nós lançamos Uma sequência Que foi A Odisseia Final Que foi o cast Sobre o filme Do Tiga E Ultraman Trigger Obviamente Eu vou ler aqui Para encerrar Então um do Ultraman Trigger Autocast 22 Agora é o último Que nós lançamos Série Altamente Fraca Sem rumo Episódio final Decepcionante Gantos Select Genérica É o extremo Agora a música Produção e visual Do Trigger São bem legais Tirando aquela Com o símbolo Do Mitsubishi invertido Opinião aqui Do Livre Pensador 009 Trigger dividiu Um pouquinho As opiniões Mas em suma Foi uma série legal Não foi tão ruim Mas eu esperava muito mais Acho que Muita gente Principalmente Depois do efeito Z Isso é inegável Do Tramanzé Por mais que vocês Não concordem É a nossa visão Do jogo Eu que não assisti Z Sei Por vocês falarem Que foi uma série Muito boa Então você Acaba esperando Que a seguinte Siga o mesmo caminho E aí começa Parece que não foi Tão assim E aí teve essas barrigadas Então você já começa A ficar meio decepcionado É isso aí E lembrando a vocês Que agora No final de semana Tem esse podcast Sai agora na sexta-feira Ele sempre é datado A gente data ele aqui Descaradamente Então 25 de março 25 de março É um lugar bem famoso São Paulo Nós estaremos no domingo Dia 27 Lá no Jasper Pra sempre Lá no evento Do Adriel De Almeida Então se vocês quiserem Vai lá no evento Quiserem bater um papo Com a gente lá Por favor E eu acho que É isso né Vire padrinho Do Tococast Colabore conosco É o seguinte povo Outra coisa Vai no evento Do Jaspion Viu a gente Leva um pão de mel Se você me dá um pão de mel No evento do Jaspion Eu sei que você ouviu Esse Tococast Júnior E como vocês já sabem O Tococast Júnior Ele é patrocinado Pelos nossos padrinhos Sim É graças a eles Que a gente faz O Tococast Júnior Que é essa leitura De comentários Esse bate-papo Rapidinho aqui Então funciona o seguinte Você ouve o Tococast E aí Na semana seguinte Tem o Júnior Já antecipando O Tococast Seguinte Você Seja nosso padrinho Ajude a gente aqui A manter o Tococast Vai lá no Youtube Deixa seu comentário O seu like E Vai no Spotify E dá suas 5 estrelinhas Acessando O Catarse Ou o site do Padrim Você pode ser nosso padrinho Ajudar a gente Tem planos aí A partir De 10 E aí você participa Do nosso grupo exclusivo No Whatsapp E lá Todo mês Tem sorteio E olha Os próximos sorteios São maravilhosos É isso aí Tem sorteio Já semana que vem Para os padrinhos Tem também o sorteio De quem vem comentando Lá no Tococast É verdade Provavelmente No próximo Júnior Vamos ler alguns comentários Do Tococast E contar quem ganhou O prêmio Que é o Mangá do Jaspion Mas vou revelar aqui Uma camiseta Do Tococast Para quem comentou Nós sortearemos Provavelmente no Instagram Né Instagram E na sexta-feira Contamos o vencedor Caso quem não tenha Comprado as redes sociais Que vai receber esse prêmio Em nosso Presente em nosso Tá bom Isso que ainda dá tempo Então de você ir lá no Tococast Sem ouvir Ouvir sobre a nossa história Deixar o seu comentário E concorrer A esse prêmio Maravilhoso É isso aí E no domingo O Coroda pediu um chocolate Porque os mamilos dele São da cor do chocolate Isso aí gente Ficamos por aqui Um grande abraço Fiquem com o Edinho Continue comentando Para a gente poder interagir Com vocês No Tococast Júnior Quando vocês pararem de comentar O Tococast Júnior Vai ser um podcast Só de propaganda Anuncia aqui Sato New Pop É isso aí Poc Nankin La garantia soy Joe É isso pessoal Beijo Estilo Geek É estilo Geek também Adeee Resistência do Tococast Anuncia aqui Tchau gente Tchau 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 Tchau